Vamos virar! E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho, heróis, uma salva de palmas para o seu amigo Renato! Uma salva de palmas mais que especial para a vitória, para o Pedro e para o Gustavo! Hoje eu vou contar com a participação de todos, salvas para a galera! Eu vou parar de confiar, então eu virei, então eu virei Vou parar de confiar, então eu virei Cátia, antes de começar essa homenagem pra você, vou te falar uma coisinha de verdade, é de coração. Eu queria que você fosse mais pertinho da Cátia, chega mais aqui galera, a gente tá bem pertinho. Chega mais aí. Isso! Cátia, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim e pro carro e pensar assim, Meu Deus, que mico, que vergonha, se eu recebo um negócio desse eu mato. E por aí vai. Mais uma coisa minha amiga Cátia, você pode ter certeza absoluta, esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher. Esse tipo de homenagem só realmente uma mulher muito, muito amada, especial e diferenciada tem o privilégio de receber. Se muitas mulheres dizem que homens são todos iguais, atitudes como a do Renato mostra que existem aqueles que fazem e fazem a diferença na vida de uma mulher. Parabéns por você ser tão amada, merecedora dessa homenagem. E uma coisa é fato, Às vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, eu sempre digo que não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em um momento extremamente constrangedor é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra você. E o Renato, ele se entregou de corpo e alma pra te dar um presente que ficasse realmente pra sempre guardado e eternizado no seu coração e na memória de todos. Parabéns por conhecer com tanto louvor os significados da palavra família, amor, amizade e principalmente ter um homem que vale a pena compartilhar a tua vida e a tua história. Estou muito feliz e muito honrado de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor. Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palma que ela merece, merece mesmo, galera. E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem do seu amor. Receba com muito carinho, que é pra você. Um amor não nasce da noite para o dia. Não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu. Mas brota como uma semente e com o passar dos dias consolida-se como a raiz da terra. A nossa história foi assim. Primeiro, uma paixão nos tomou. E aos poucos, o sentimento foi amadurecendo até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram e sei que virão outras. Mas não me arrependo um só segundo por ter escolhido você para amar por toda a minha vida. Você tem sido a minha companheira, confidente e amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos, cada segredo do meu coração e sabe tirar de mim o que tenho de melhor. Neste dia tão importante, em que tem a chance de sonhar, em que volta a ser um pouco criança e renova a sua própria vida, queria que soubesse que você sempre será a melhor mulher, a melhor amiga e a melhor esposa. Eu amo você. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa amenageada. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial, que eu tenho... eu tenho um recadinho do seu amor por você. Eu não sei qual é a sua reação, mas eu espero que tenha gostado. Porque tudo isso que eu estou fazendo para você é de coração. Eu queria te dar um presente que ficasse para sempre. guardado em seu coração e na memória de todos. Porque uma mulher especial merece uma homenagem especial. Essa mulher pequenininha no tamanho, mas gigante no coração. Essa mulher que se transforma em uma leoa para me defender, para defender os nossos filhos, a nossa família, os nossos amigos. Uma mulher que eu aprendi a amar, respeitar e admirar. Eu estou fazendo essa homenagem para você, Cátia. Não é para você se sentir a mulher mais envergonhada da Zona Sul. Muito pelo contrário. Eu quero sim que você sinta-se a mulher mais amada do universo. E se muita gente acha que o que eu estou fazendo para você é o maior mico, para todas elas eu grito e falo bem alto. mico é não ter ninguém para amar. E eu eu tenho você. Feliz aniversário, meu amor. Eu te amo. Uma salva de palmas, galera! Renato, chega mais aqui, meu querido. Vem cá. Palmas para o Renato, galera! Pode vir com a boi, Renato. Pode vir com a Vitória, se quiser. Vem com ela. Isso, vem com ela. Bom, estava combinado, né? Primeiro, quero te agradecer pelo carinho, pela confiança. Muito feliz de estar aqui. Tenho muitos amigos aqui pertinho. E... Olha para esse presente que Deus te deu e fala o que vem do coração. Vou te dar uma moral, quer ver? Palmas para o Renato! Olha aí! Estou meio nervoso. em primeiro lugar, quero agradecer ao senhor por ter colocado essa pequena mulher na minha vida, mas de um dom tão grande. E... Ela é do meu bebê. Ela é... Big Brother Brasil não é. É baixinha, baiana e brava. Né? E... Cátia, eu sei, só de ter 50 carros desse aqui não vai representar o amor que eu sinto por você. Mas, se você tem dúvida que eu te amo, conta do céu, do céu, as gordas do oceano e um grão de areia. O valor que der é o tempo do meu amor por você. Eu te amo demais, meu amor. Trata da Fátima Brava, responsina de Desculpa! Enquanto pro linhта é apenas infelma, não nem as tuas as tuas das mulheres não, todas as tuas são grandes são grandes as tuas todas as tuas Robb É, é 차 amor é physical mas, é, Eu acho que a nossa homenageada tinha que fazer um discurso, vocês não acham não, galera? Confia em mim, Cátia, vem cá, confia em mim, vem cá, confia em mim. Vamos pra Cátia! Quando ele me chamou pra te dar esse presente, ele falou pra mim que você era super tímida, não é? E só o fato de você estar aqui, já mostra que o seu amor é infinitamente superior à sua timidez. E não importa se é um discurso, não importa se são três palavras, é só agradecer a presença da galera que está aqui, a presença do seu amor, da sua família, que digam eu te amo pro seu love, love. Vou te dar uma força, hein? Palmas pra Cátia! Fala sim, parabéns! Parabéns! Fala agora pro seu amor, te amo! Te amo, obrigado por tudo! Aê, vai lá e dá um beijo no seu amor, pode bater palmas agora! Deus escondeu você, sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer, isso é o mistério de Deus convosco. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, você é precioso. Agora galera, quem souber, solta a voz e canta bem alto. Parabéns! 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 E pra caixa nova, então como é que é, Epique? Pessoal, vamos cumprimentar a nossa homenageada, afinal, é todo dia que você recebe uma loucura de amor. A mesma questão carteira aqui. Hoje é o dia do seu aniversário, que dia feliz, dia abençoado. Desde o aniversário, primeiro chorinho, eu já te guardava com tanto carinho. Jesus é o melhor presente pra você, em todas as horas o amigão. Tá guardadinho aí nessa caixinha, em forma de coração. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns nessa data que linda. Parabéns, parabéns pra você. Deus te dê muitos anos de vida. Pessoal, é pessoal, é pessoal, é pessoal, é pessoal, é pessoal, é pessoal. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Sou mais um ano de vida. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Pessoal, eu nem mais forte, meu pai, papai, mamãe, papai, 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 papai. Hoje é o dia do seu aniversário, que dia feliz, que dia abençoado. Desde o aniversário, primeiro chorinho, eu já te guardava com tanto carinho. Jesus é o melhor presente pra você, em todas as horas o amigão. Tá guardadinho aí nessa caixinha, em forma de coração. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns, minha matata querida. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns, Cátia, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Parabéns por ter o privilégio de ser um cara, um homem que não tem vergonha de demonstrar o sentimento. Um grande homem. Eu acho que o maior patrimônio que uma mulher pode ter na vida é um homem que vale a pena compartilhar tua vida, tua história e construir uma família. Estou muito feliz e muito honrado de participar de um pedacinho dessa linda história de amor. Agradecer a vocês que estão aí, prestigiaram a gente. A galera do bar aí, obrigada, rapaziada, todo mundo. Pessoal que parou o som pra gente poder fazer o trabalho. Foi todo mundo extremamente gentil e carinhoso com a gente. Obrigado por confiar em mim, no meu trabalho. Agradecer o carinho que você tem com a minha esposa, quando conversou com ela também, sobre a loucura de amor, que você se entregou de corpo e alma pra sua mulher. Agora, pra encerrar sua homenagem, uma beijoca de novela, né, Renato? Agradecer o carinho que você tem com a minha esposa, quando conversou com a minha esposa. Agradecer o carinho que você tem com a minha esposa, que você tem com a minha esposa. Agora, pra encerrar sua homenagem, uma beijoca de novela, né, Renato? Obrigado.